Se o Brasil não ganhar essa copa, se o Brasil não ganhar essa copa, eu faço um vídeo de calcinha pra vocês, tá? Eu, Júnior Santos, eu faço um vídeo de calcinha, se eu não fizesse vídeo de calcinha, eu fecho meu canal e paro de gravar vídeo. E aí pessoal, beleza? Tô aqui, né? Pronto pra começar o vídeo tão esperado que todos vocês queriam. Que vergonha, bicho. Nossa, que vergonha. Foi até bom eu fazer o vídeo agora depois do último jogo do Brasil. Que vergonha, velho. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Opa. Que timinho mais... Ah, fala sério, gente. Fala sério, fala sério. Então, ó, por culpa de esses jogadores em meia boca aí, rapaz, só, só, só moleque. Deixa eu colocar o telefone aqui. Só deixa eu ligar o carro primeiro, porque tá um calor. Eu gravei o carro pra trocar o óleo hoje. Tem uma lavada nele. Vou botar a câmera aqui. Então, pessoal, vou falar... Bastante gente me mandando mensagem falando, Juninho, o que que passou na sua cabeça, cara? De você fazer uma aposta desse jeito e tal, não sei o que que tem, e tá, 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 e BBB. Deixa eu ver aqui, parou o negócio aqui, deixa eu ver se tá falando aqui ainda. Tá. Aí o pessoal falando, Juninho, o que que passou na sua cabeça, cara? É, Brasil, time ruim, não sei o que que tem. Gente, vamos falar a verdade. Eu acho que não tem condição de alguém gastar tanto dinheiro igual foi gasto e não ter comprado essa bolsa dessa Copa. Isso é a lógica. Muita gente falou, nossa, Juninho, eu também achava que a Copa tinha sido comprada, mas não. Eu tô decepcionando. Antes tivesse comprado, né, o povo já tá sofrendo mesmo, velho. Pelo menos deixava essa Copa aí pra, como dizem, supostamente trazer alegria pro povo. Igual vi aí comentários de que pessoas se suicidaram. Deixa eu colocar o carregador aqui, pessoal. Isso. Deixa eu me preparar tudo aqui, direitinho. É. Muitas pessoas falando que... Que Brasil vendeu a Copa. Já não comprou, agora vendeu. Lera, lera. A verdade é o seguinte. Não tem time pra ganhar, velho. Futebol brasileiro é pior do que futebol mexicano. O futebol no mundo inteiro teve uma evolução muito grande. Acabou esse negócio de toquinha daqui, toquinha dali. Você viu os camaradas com três jogadores, com três jogadores, atacava... O jogador da Holanda atacava de dar medo. Ou seja, o futebol do Brasil tá ultrapassado. Filipão, toma vergonha nessa cara sua e se veste igual homem, pô. Os técnicos, tudo bem trajado, tudo bem vestido. Os técnicos brasileiros, a comissão técnica com roupa parecendo que bebeu o dia inteiro. Tava na cachaçada, tomou vergonha. A gente precisa de gente que tem postura. Pô, como homem, sério, veste uma roupa bem... Roupa não manda nada, mas deixa eu te falar. Em algumas ocasiões, você tem que se apresentar bem vestido, pô. Não é qualquer lugar que você tem que ir vestido de qualquer jeito. Com a roupa toda esbagaçada. Você não sai assim pra casamento. Você não vai assim quando você vai apresentar de frente um juiz. Pô, você tá representando uma nação, rapaz. Você vai se vestir igual um... Todo esmazelado, velho. Todo feio, uma barriga feia. Como que um barrigudo desse pode ser treinador, velho? Não tem porte nenhum físico pra dar... Velho, é pegar o guardiola e meter aí, velho. Porque esses técnicos brasileiros é tudo a mesma bosta. Futebolzinho medíocre. Meus pêsames pro Kaká. Mas ainda bem que o Kaká tá indo ficar pouco tempo no Brasil. Porque o cara tá voltando a um bom nível de futebol. Tá indo pro Brasil de novo. Gosto do São Paulo. Sempre fui torcedor de São Paulo desde criança. Não sou amante, assim, do futebol. Deixa eu ver aqui. Por que que... Parado aqui não tem que funcionar. Não sou amante do futebol. Sempre gostei de São Paulo. Porque quando eu era criança, era o único time que ganhava título. Não era São Paulo e Cruzeiro que ganhava título só na década de 90. Todo ano, São Paulo levava um ou dois. Ou Cruzeiro também ganhava um ou dois, como eu sou de Minas. Então, eu sempre fui simpatizando de São Paulo. Gosto do futebol do Kaká demais. Pra mim, ele tinha que estar ali. E mais um ou dois de nome. Tá? Porque no Brasil não tem ninguém que amedrunta o adversário, pô. Ninguém. Eu lembro que quando eu era criança, eu chegava, assim, com refrigerante no meio da rua. Aí os caras mais grandes chegavam e falavam... Seja o inimigo, me dá aí. Eu falava que não. Os caras chegavam e tomavam de mim, pô. Porque eu era magrelo. Não tinha... Não transmitia medo nenhum pro inimigo. O que que o cara chegava? Tomava meu refrigerante e me batia. Deixa eu colocar esse boneco aqui. Coloca esse boneco pra ver se eu fico mais gatinho. Entendeu? Então foi isso que aconteceu com o Brasil, pô. O Brasil chegou lá com um monte de moleque. É verdade. Ali só uns três, quatro jogadores só no meio daquilo tudo ali. Tadinho. Júlio César, tadinho. É, Júlio. Eu até dei moral pro Filipão quando ele garantiu a sua vaga, né? Pra te dar um suporte tudo mais velho. Eu, se eu fosse você, tinha falado... Não, eu não tenho condição, não. Manda o outro. A molecada aí. Você fez história, velho. Como o goleiro mais vazado nas histórias de Copa do Mundo, porra. Que vergonha. Ah, vai cagar, velho. Vai cagar, velho. Então, pessoal. Tô indo aqui a caminho fazer o vídeo de calcinha pra vocês. Espero que vocês gostem. Não tem explicação, velho. Não tem explicação, velho. A explicação pra esse fracasso, essa catástrofe, esse estupro, tudo de ruim. Tudo quanto é palavra, que significa humilhação, bagaçado, time sem vergonha. Nossa, Deus do céu. Salva ninguém, velho. Ninguém, 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 ninguém. Aí os comentaristas, ah, ficou faltando levar o Lucas Moura. Lucas Moura também ia mijar na calça também, não tá jogando nem no Paris Saint-Germain. É, é, Paulinho, tadinho. Não é nem titular no time dele. O cara é banco. É, quem mais ali, gente? Ó, Fred. Pelo amor de Deus. Depois do primeiro jogo, quando eu jogava bola, quando eu tava ruim, eu nem ia. Eu sentia que eu tava, joguei um jogo ruim, joguei o segundo ruim, eu nem voltava, velho. Eu, que não ganhava bosta nenhuma. Agora você, velho, por que que você não falou? Eu não tô em condição. Ô, o Jô, Fred. O Jô, jogou 10 minutos, pegou na bola mais do que você nos jogos tudo. Não fez porra nenhuma, mas pegou na bola mais do que você. Você não tem vergonha, não? Eu teria vergonha, cara, de tá ali. Pô, uma seleção que já passou Romário, que já passou Bebeto, que já passou Ronaldinho, que já passou Denilson, passou só a camarada fera, que chegava e arrebentava. Você ficou ali parado, velho. Você não fez bosta nenhuma. Agora, por culpa de vocês, tô tendo que fazer um vídeo aqui, ó. Nada a ver, velho. Confiando no futebol de vocês, vocês são cambada de trouxa mesmo, viu? É desabafo de um camarada que tá revoltado, velho. Gosto do... O único jogo que eu acompanho é seleção brasileira. Não perco meu tempo, Peno. Campeonato brasileiro, que é uma bosta. O campeonato todo é uma bosta. Ninguém joga merda nenhuma. Dá calo no olho de ver. Se você quer ver futebol, você tem que ver futebol internacional, pô. Vai ver a Liga da UEFA. Apesar que eu não vejo também, não vejo bosta nenhuma. Mas dá gosto de parar, às vezes, assim, na frente da liga. Você vê aquele jogo rápido de camarada. Agilidade. E bem fisicamente. O jogador do Brasil, velho. Parecendo jogador de burrinha. Tudo magrelo. Ninguém tem porte físico. O Hulk parece mais uma dançarina. Não faz merda nenhuma. O que você tava caçando ali também, Hulk? Se eu fosse você... Se eu fosse você... Na convocação, eu já passava mal. Na convocação. Porque você, meu irmão, tá com nada. Tá com nada. Sabe pra que você serve? Paniquete. Hashtag Hulk Paniquete. Essa era a função do Hulk, meu irmão. Pra aparecer na televisão. Como jogador de futebol, falta muito. Falta muito não. Porque futebol não se aprende, né? Futebol você nasce com isso. O Neymar... É... Foi mais ou menos, mas não tinha ninguém pra jogar com o menino. Porque o menino joga bola. Mas nem toda essa palhaçada, dessa polêmica aí também. E aí, ó. É outro trouxa também. É outro trouxa também. Então... Tá aí a minha revolta. Vamos com o vídeo. Vamos ver o que vai dar nessa parada aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês eu entrando na loja. Tô aqui a caminho. Vou pegar uma pessoa pra me ajudar. E é nóis. Pois é, pessoal. Primeira parada. Pra pegar aqui minha auxiliar de gravação. Tá bolada comigo que eu prometi esse vídeo. E... Tá boladona. Gabi Costa. Gabriela. Tá vindo aqui. E... Vamos ver qual é a opinião dela a respeito do jogo também. Aí. Tá chegando a primeira dama. Aí. Tô gravando já. Manda um alô pro pessoal. Eu vou ter que aguentar isso? Esse vídeo de descalcinha? Tá vendo? O que que você achou do jogo? Dos jogos no Brasil. Uau, o replay foi o melhor que teve o replay toda hora. Contra a Alemanha? Aham. Nossa, só que vergonha, velho. Que vergonha, que vergonha. Tá fazendo uns comentários aqui a respeito de alguns jogadores. O Fred. O que que o Fred tava fazendo no campo? Ah. Enfeitando, velho. O Fred nem suar. Oh, eu acho que todos os jogos o Fred usou a mesma camisa. Porque nem suar e o cara suava. Nem corria. O Oscar também, tadinho. O Oscar tava... Último jogo aí que ele... Que ele correu. Que ele correu. Porque os outros jogos ele andava. O menino anêmico, amarelo. O menino parece que tá doente. Não sei o que que esse cara vai fazer ali, gente. Deixar um cacá. O cara de nome, respeitado. Pra levar um moleque anêmico daquele. Ai, meu Deus do céu. Então tá aí, pessoal. Acabei de pegar minha assessora. Que vai me dar as coordenadas. Aí vai me dizer qual calcinha que é melhor pra pegar. É. Eu tenho que levantar isso. Ninguém merece. Olha a minha cara de felicidade. Que eu tenho que inventar essas coisas que ele inventa. Espero que vocês gostem. Vamos então pra... Ai, 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 peraí. Deixa eu virar aqui. Tem que virar com cuidado. Porque a câmera... O suporte da câmera tem um lado. Ele que é aberto. Se nossa câmera voa lá do lado de fora. E a gente... É nóis. Vamos então. Vou colocar a câmera pra frente. Coloca a câmera pra frente, Gabi. Dá uma... A frosta ali vira lá pra frente. Ok. Por favor, pro pessoal. Curtir aí um pouco. Ok? É. Isso, isso. Vai virar, vai virar, vai virar. Ah, isso, isso, isso. Então vambora. Vou deixar vocês curtindo aí um pouco. O vídeo. E é nóis. E é nóis. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pois é E aí 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 Eu quero pedir A todos vocês Que Continuem assistindo Os vídeos Compartilhe esse vídeo Se você Gostar do vídeo Você dá o seu like Não esquece Tem tempo que eu não falo isso Mas nesse vídeo Eu vou pedir Porque eu tô cumprindo A minha Minha palavra Com vocês Entendeu Nossa Deus E agora? A Gabi que ia ajudar a escolher Tá, ó Deixa eu colocar aqui pra vocês Verem Eu posso escolher a primeira? Nossa Deus, o senhor não sai fora daqui Aí, ó Tá Agora vai ser O vídeo pra vocês Concluindo o vídeo A frente é a outra Você virou na frente e você virou de conta Nossa Deus do céu, como é que é isso? Não tô sabendo nem como usar calcinha Não sei por que eu não uso calcinha Então, pessoal, ó Pra finalizar o vídeo Quero falar pra vocês o seguinte Cada calcinha dessa Custa R$9,50 Olha aqui o valor Deixa eu Chegar aqui A etiqueta aqui bem pertinho Tá vendo? O valor R$9,50 Cada uma R$10,00, né? R$10,00 por R$5,00 dá R$50,00 R$50,00 menos R$2,50 Daria R$40,00 e poucos dólares, né? É Tudo Só que pegamos uma promoção R$10,00 Rosinha Tem a calcinha Aqui também, ó Essa Love Pink Com a mulherada Baratíssima Baratíssima Compensa mais comprar R$5,00 do que comprar uma só, né? Olha aí, ó A mulherada que gosta Não sei como é que você consegue O que é que você trouxe aqui dentro do 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 Aí, pessoal, ó Fiz o meu vídeo Lá Vocês Vocês que viram e prestaram atenção Eu falei que eu ia fazer um vídeo de calcinha O vídeo tá aqui Momento nenhum eu falei que eu ia vestir calcinha Tá Tá aí o prometido Homem é homem Tem que cumprir com a palavra dele Tá prometido Tá Feito Agora O que eu vou fazer É voltar na loja Devolver isso Pegar meu dinheiro de volta Porque Eu não vou usar isso Eu não sei pra usar isso Agora, se vocês querem Que eu vista cueca É diferente A gente pode fazer um próximo vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não gostou Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau